Eu recebi ontem esse F-16 da Tamiya, aí a gente fala, pô, o F-16 da Tamiya, meu, é um kit da Itallery reembalado pela Tamiya, não esse. Esse daqui é um que a Tamiya lançou há pouco tempo, ele é um modelo desenhado pela Tamiya, é praticamente uma redução do já famosíssimo modelo que eu nunca montei, de 1 para 48, do F-16. Ele chegou ontem, eu já saí cutucando para ver do que se trata e realmente é bem impressionante. Então a gente tem F-16, Blocks 50, esse daqui você tem duas versões, a aeronave em si e a aeronave com equipamento que são podes de mira eletrônica, contramedida eletrônica, várias coisinhas que ele pode oferecer em termos de equipamento que ele pode levar como auxílio. No lado de cada caixa a a gente tem uma das versões que ele pode fazer, eu vou passar para outra câmera, porque essa aqui é meio embaçada, não sei o que está acontecendo com ela, bom, aqui. Essa é uma das versões que ele pode fazer, força aérea americana na Europa, na Alemanha em 2011, aqui um pouco do armamento e dos tanques que ele leva, aqui um texto em japonês, aqui o modelo em si. O número desse modelo é 60788, se você for pegar, dá uma olhada sempre nessa numeração, porque é ele que vai dizer se é o modelo da Tamiya ou o modelo da Italiere reembalado. Aqui nos Estados Unidos, versão Tiger Meat no Colorado. Se não me engano, permitem-se três versões dessa aeronave nessa maquete. Um padrãozinho aqui da Lockheed Martin falando que sim, pagou royalties e blá blá blá. Certo? Então, vamos dar uma olhada na caixinha. Isso aqui veio embaixo, tá? Eu que deixei em cima, aqui as pecinhas. Vamos pegar a papelada pra ver o que que vem aqui. Vou botar a caixinha. Não sei se ela vai ficar em vídeo, mas tá aqui do lado. Aqui, muito interessante, vem uma informação sobre a aeronave. Então, você tem um um folder dobrado com um lado em japonês e o outro lado em inglês, francês, alemão e com um mapa, digamos, uma árvore de família da aeronave em suas versões, bloco 50, 52, 62, uma explicação sobre o que são os blocos e quais são os perfis que a aeronave pode praticar com cada um desses bloco que são pacotes de upgrades. É bem interessante ter isso aqui pra você saber um pouco da aeronave. se isso aqui for feito com todas as aeronaves que a Tamiya for fazendo nessa nova série, espero que eles deem continuidade de Warbird na escala 1 para 72. Espero que eles façam isso aqui com todo. É bem legal de ter. aqui a instrução de cor, que é praticamente a mesma para os três, os mísseis e decais nos mísseis e pods e tanques e as cores padrões da aeronave, que é mais ou menos a mesma nas três versões, com as diferenças de decal em cada uma dessas. Bem interessante também. Podia ser em cor, ia ser bem legal se fosse em cor, mas só o fato de ter e não ter um desenho desse tamanho, falando pinte assim, já tá bem melhor do que o padrão que a gente tem acompanhado ultimamente nos modelos. Aqui a capa do manual, padrão Tamiya, alguns avisos de precaução, não enfia lâmina no olho, lâmina não é chiclete, cola não é drink, essas coisas assim. As tintas que são necessárias para montar e para um modelo 1 para 72 a quantidade de tintas que vai nesse modelo é bem... muita coisa em cinza, muitos tons de cinza, mas para um modelo 1 para 72 é bastante detalhe para se colocar, que normalmente eles falam pinte de cinza e acham que isso está ótimo. Umas ferramentas recomendadas e fala aqui sobre as três versões que você pode optar. Começa pelo cockpit corpo e poço do trem de pouso central, principal. A quebra do modelo é muito parecida com a do modelo 1 para 48. que você tem essas antenas de... eu não sei, acho que é tipo um IFF, é um negócio que a OTAN usa e eu sei lá o que que é. Bom, pode ser com ou sem, depende do modelo que você vai fazer. Eu acho que a OTAN usa esse sistema de identificação porque a versão C é a versão que ficou nos Estados Unidos e essas aqui são as versões que estão na Europa, ou seja, OTAN. Segunda parte de colocação das asas, aqui na lateral também com esse relevo que tem algum sensor. Monta o copo da turbina com a boca da turbina e traz o anel de acabamento por cima, assim como é na versão 1 para 48, que também faz esse painel que deve ser alguma opção, que tem um 1 para 48 são dois esses painéis divididos em dois. Passa para o trem de pouso que tem bastante coisa para um trem de pouso na escala 1 para 72. Tem até decal no trem de pouso, ou seja, os modelos 1 para 72 estão melhorando bastante. Faz a continuação dele colocando ele no poço. O sistema de abertura das tampas de caixa de roda e o sistema de dobra das rodas em si em duas partes. Monta a entrada de ar, que também é parecido com o modelo 1 para 48, o método como ele é fechado. Continua aqui e coloca o trem de pouso dianteiro nessa parte. A tampa do trem de pouso, ambas as tampas, traseira e dianteira, tem bons detalhes por dentro. Põe o acabamento central, esses estabilizadores inferiores, tem uma antena aqui de algum radar, alguma coisa. Eu não sou especialista, só estou montando um aviãozinho. Monta a cauda, também um sistema parecido com o 1 para 48, só que esse aqui não leva os pinos de borracha que a Tamiya usa no 1 para 48. No 1 para 48 isso aqui é encaixado, você pode tirar depois e os estabilizadores traseiros também são colocados com borracha que você pode colocar e tirar, além de ficarem móveis. Faz a instalação dos pylons e algumas opções de pod, mísseis ou tanques de combustível também aqui nessa parte. Fechando com o último pedacinho que é a opção dos mísseis nas asas. Aqui as instruções de pintura, decal e outras coisas realmente no padrão da Tamiya mesmo. Vamos passar para as peças? Vamos lá. Deixa eu tirar isso da caixa. Não, vou tirar tudo não, vou deixar na caixa. Aí eu vou mudando aqui. Vamos começar por essa daqui. Essa árvore que vem grampeado, velho padrão da Tamiya, de sempre foi assim na Tamiya. Então quando você tirar o grampo vê onde ele caiu, porque de repente você pisa nele e ele dá uma furada bem doida no seu pé. Aqui tem as partes da turbina e da entrada de ar, que tem detalhes assim, vamos ver se a câmera de cima consegue pegar. São detalhes extremamente finos. A ponta aqui das pétalas da turbina também tem para essa escala. Pega, foca, foca, foca bonitinha. Aí, opa, tá difícil hein? Tá difícil, deixa eu tentar na outra. Vamos lá, foca pra mim, por favor. Isso. Bons detalhes aqui também nas pétalas da turbina. E detalhes através de todas as peças. Aqui eu não sei se a câmera consegue pegar, tem rebites. A aeronave tem bastante rebite para uma aeronave em 1 para 72. E todos eles numa escala muito boa. Tamanho muito bom. Muito fácil da gente perder os detalhes pintando de tão finos que eles são. Uma camada de tinta que a gente der mais exagerada, a gente pode perder tudo. Aqui, nessa peça, a gente tem o piloto. Esse é um pó de contramedida eletrônica. A parte, vou virar, da caixa de trem de pouso com as paredes que tem para escala ótimos detalhes. Aqui a tampa do trem de pouso dianteiro, parte interna, parte externa. As de trem de pouso traseiro, não sei se a gente consegue ver aqui na câmera. Ela tem um bulgezinho, um arredondamento para fora aqui, assim como na aeronave. Muito bem feito. Detalhes também na parte interna. Aqui as peças do trem de pouso, para ver como é pequeno os detalhes. Tudo muito pequeno. Um pininho para você colocar um sistema hidráulico de fechamento. muito pequeno, os pylons, os tanques, os tanques, o tanque, né? Tanque dorsal, ventral, desculpe, que vai na barriga dessa aeronave. Trem de pouso dianteiro, a roda dianteira. Muito detalhe realmente pequeno e é interessante a engenharia das peças, né? Ela é feita mesmo com os encaixes para ela entrar em uma posição e ficar... A área que não vai ser vista é só a engenharia com os detalhes na área onde você vai conseguir ver. Muito interessante. Vou colocar essa aqui, de volta, no pacotinho, colocar para cá e pegar uma próxima. Não estou seguindo ordem nenhuma, tá? Estou seguindo a ordem que eu coloquei na caixa ontem. Aqui são duas peças iguais, que eles fizeram a quebra. Então, sempre que você comprar um modelo desse, ele vai vir com dois assentos. Ou seja, muito provavelmente a Tamiya deve lançar, eu não sei quando, espero que breve, mas deve lançar o modelo de duas pessoas. E vamos dar uma olhada aqui. Aqui, a parte de trás do freio do trem de pouso principal. O banquinho, que é bem simples, é ele com essa parte traseira, não é muito detalhado, aceitável nessa escala. Mas, quem puder trocar por um de resina, ou tiver a paciência de detalhar, é bem vindo. O tanque de asa, com detalhes em relevo, em rebaixo, realmente muito bom. Os mísseis são excelentes para essa escala. Um modelo melhor do que isso, só se você partir para resina mesmo. Com fotoete, os detalhes das coisas dos mísseis são bem interessantes. Aqui um dos pods, dá para ver, eu espero que dê para ver, espero que a câmera pegue a quantidade de detalhes que tem no pod, que tem o tamanho da ponta do dedo de uma pessoa. É bem pylon, por exemplo, olha só. Muito interessante. São duas árvores como essa daqui, repetidas com pylons, mísseis e tanques e bancos. Deixa eu colocar essas duas aqui, de volta. Fica aqui, não vai embora não. Isso. Vamos lá. Aqui a parte dianteira, que eles fizeram em separado, que significa que deverão vir outras versões. aqui na câmera. É uma peça de engenharia muito bem feita. A espessura da dobra aqui no canto é muito... Você até acha que vai colar a outra parte aqui, não. Mas é a dobra mesmo, a outra parte entra aqui no degrau. Essa ponta tem uma espessura ridícula de pequena e tem a ondulação correta da aeronave, onde ele inicia o LERX, faz uma ondulação nessa parte e depois ele aumenta. Fora todas as entradas e saídas de troca de calor e coisas desse tipo, aqui é a metralhadora. E eu não sei de novo se a câmera consegue pegar a quantidade de detalhes que a gente tem na peça. Eu estou tentando fazer sombra para que a gente veja tudo que tem aqui, mas eu acho que ela não consegue pegar. O que eu faço já já é passar um wash aqui para a gente conseguir ver. Desculpa, tenho que colocar no saquinho porque senão eu vou destruir tudo. E aqui a última das árvores com o corpo da aeronave, asas, o cockpit, com um bom nível de detalhe em 1 para 72. O painel está do outro lado. Está aqui ele, essa é a tampa do painel. A cauda do avião com diversos detalhes de rebits e coisas assim. Aqui ele tem as asas e a câmera não deve pegar, mas ele tem uma infinidade de rebits aqui. Não contei, não segui para ver porque não acho necessário, mas acredito que esteja bem correto. Aqui a parte ventral da aeronave com muitos detalhes. Olha, muita entradinha, saída de ar, painel com rebite, as peças do nariz da aeronave. Olha o tubo de pitot, a espessura desse tubo de pitot é muito, realmente muito fino. Aqui a parte que vai na frente com antena ou sem antena, opção na lateral. Esse é um outro, uma outra sonda que tem ridículo de pequeno também. A parte superior, muito parecido com o do modelo 1 para 48, com, e eu não sei se a câmera consegue pegar, uma ótima quantidade de rebits. Vamos dar uma olhada com um pouco de wash, para ver se a gente consegue ver um pouquinho desses rebits. Vamos dar um tiquinho aqui, eu vou passar um pouquinho aqui no corpo. Vamos lá, fica aí. E vou passar um pouquinho numa asa. Assoprar para secar um pouco. E vou tirar só um pouquinho do excesso, para ver se a gente consegue mostrar na câmera a quantidade de detalhes que vem aqui na escala 1 para 72. Vamos ver se a câmera pega. Foco. Foco. Isso. Acho que está dando para ver. Quantidade muito, muito legal no corpo agora. Muito legal de painéis e rebits. Acredito eu que esteja tudo em perfeita sincronia. E muitos detalhes interessantíssimos da própria fabricação do modelo, como, por exemplo, a posição onde você tem o corte do nariz. Um voltado para cima, um voltado para baixo, para facilitar a injeção. Ou a asa. Se a gente pegar o desenho da aeronave, aqui, a gente vê que colocando ela no plano reto, a ponta da asa, os mísseis aqui, na ponta da asa ficam com a ponta um pouco inclinada para baixo. Normalmente, por causa do peso, coisa desse tipo. Se a gente olhar nessa posição, dá para a gente ver que o plano aqui é diferente que o plano na ponta da asa. Ou seja, eles fizeram a queda da asa que realmente segue o perfil da aeronave em solo, pousado. A asa tem um movimento, ela aceita um jogo, uma boa torção, faz parte da resistência da asa ter essa torção. Em voo, ela não deve ficar com a ponta, ela sobe, mas eles tiveram o trabalho de fazer a queda da ponta da asa para o míssil ficar como ele fica na realidade. Na realidade. Assim, incrível. É um modelo incrível. Se tratando de 1 para 72, muitas coisas me deixam feliz. Um é a Tamiya, deixando de usar os kits antigos da Itallery e passando a realmente fritar para fazer um senhor modelo na escala 1 para 72. Outra é ver, por exemplo, um fabricante pequeno como o RV Aircraft, que tem não essa quebra e toda a engenharia envolvida na fabricação do modelo de como ele vai montar, se encaixar e essas coisas. Mas a quantidade de detalhes, você pegar um fabricante pequeno como o RV Aircraft e ver que o cara realmente frita para fazer os detalhes num nível muito próximo de uma empresa que é um padrão na indústria de modelos, de miniatura. E é bom nos dois casos, tanto ver a Tamiya dando um passo adiante que vale a pena, quanto ver um fabricante pequeno também correndo atrás na medida do que ele pode. Ele não vai ter toda essa engenharia de computador para fazer no modelo, mas ele faz o máximo que ele pode e consegue um ótimo resultado, mesmo sendo um cara fazendo praticamente no fundo de quintal. Bom, a última coisa que faltou são os decais, que tenho que falar, houve uma melhora, o decal veio com um papel que ocupa todo o pacote, então não fica, por exemplo, se ele correr o decal ficar exposto, que é o que acontecia antigamente, né? O decal corria e a parte que ficava exposta grudava no plástico, então eles colocaram um papel maior e não tinha um grampo aqui, esse era preso com calor, onde eu cortei. Porque eu já peguei o modelo da Tamiya, onde o grampo enferrujou aqui, por causa de a umidade e a ferrugem passou para o decal. Então, um passinho adiante pequenininho para a Tamiya. Aqui a folhinha de decal, padrão Tamiya, dá a impressão de ser aquele... Bom, decal Tamiya, o decal Tamiya sempre foi um pouco grosso, tem uma espessura meio forçada, assim. Então, para quem monta militaria, aviação, o pessoal não gosta muito. No automobilismo, motos e carros é muito bom, porque você tem espessura o suficiente na cor para ela dar um acabamento legal e não se incomodar tanto com a cor do fundo aonde você aplica o decal. Mas, para outros que são mais coisas menores, por exemplo, eu tenho receio de colocar os símbolos da aeronave e perder um monte de rebite que eu tenho na fuselagem que a Tamiya fez. Espero que não, não mexi ainda com esses decais para ver. Então se... Por aqui... Então se é isso... É... A Tamiya fazendo, depois de anos, um modelo em 1 para 72 e aproveitando o máximo possível toda a tecnologia que se desenvolveu nesse meio tempo um ótimo modelo pode ser chamado de padrão para a indústria é melhor do que o modelo da Hasegawa, que é vendido pela Revel tem mais detalhes o sistema de encaixe é mais... mais bem feito aliás, no fundo do vídeo se você olhar aqui embaixo você vai ver que eu vou colocar um... link para um vídeo do... do... do Zan montando esse modelo sem os equipamentos ele monta esse modelo você vai vendo o vídeo e vai achando que ele está montando uma aeronave em 1 para 48 porque a quantidade de detalhes realmente fica incrível ó... olha só quem está aqui e eu não estava vendo as transparências que eu nem tirei daqui ainda o velho grampinho Tamiya aí ele cai no chão ou cai dentro do pacotinho e fica arranhando as peças tira e... deixa eu já jogar no saquinho de lixo porque depois eu vou dar uma arranhada nisso aqui vamos lá, esse aqui eu nem tirei daqui ainda aqui a gente tem um pod de contramedida eletrônica as luzes de navegação que vão na entrada de ar essa aqui são as luzes que se abrem com a tampa do trem de pouso dianteiro e isso é o pistão de abertura do trem de pouso dianteiro então ele já vem integrado para você pintar e deixar transparente os faróis de pouso os faróis de pouso aqui é o heads up display uma peça pequena, simples, mas bem limpa e bem protegido mas que significa que vai ter uma linha de emenda que de verdade eu não consigo ver eu não consigo não sei se a câmera consegue pegar foca foca aí eu não consigo ver a peça tem muito muito pouca distorção é muito bem feita e normalmente ela tem um uma linha de junção agora eu consegui ver com fundo preto eu consegui ver é muito fina muito fina muito fina acho que se você colocar ela numa numa cera e tirar ela já some mas vale a pena lixar para fazer ela sumir e pulir de novo muito fina a linha de central porque a injeção vem daqui daqui e de baixo para deixar com essa parte que vai proteger durante o transporte o seu canopy muito bem feito para variar vamos ver se eu se ela consegue pegar aqui foca foca aí olha só bem pouca distorção para uma peça desse tamanho ela é realmente pequena tá é um espessura de um dedo então a espessura do plástico faz diferença mas eles conseguiram fazer uma peça bem limpa bem legal nesse modelo agora sim agora a gente viu tudo ha é isso aí pessoal modelo data mia quem quer montar em escala 1 para 72 excelente modelo e eu espero realmente que eles continuem com outros lançamentos nesse padrão para mim um um a 10 warthog nessa com essa qualidade seria muito bem vindo é isso pessoal valeu e até a montagem desse bichinho